Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. A minha receitinha de hoje vai ser pastel de forno. Eu já adiantei aqui, botei aqui na panela, aqui tem 300 gramas de carne moída e eu botei aqui uma colher de banho. Aí, aqui eu tô cozinhando três ovos, que eu vou colocar também aqui no molho da carne, o nosso pastelzinho, aqui eu processei no meu processador de alimentos, uma cebola média, meio pimentão amarelo e meio pimentão verde e três dentes de alho e um tomate pequeno. Aqui eu vou usar também a meia xícara de molho de tomate, que é a minha xícara de 220 ml, uma colher de sal, que o sal é a gosto, né, a gente tem que provar pra ver, meia colher de orégamo e cheiro verde, que eu tenho a salsinha e cebolinha. Aí eu vou iniciar no molho pra ir esfriando até que depois faça a massinha, nosso molho esfriando, pra encher os nossos pastelzinhos de forno. Aqui eu tô fritando ela só com uma colher de banho. Agora vamos continuar aqui. Eu vou largar o sal. Acho que eu nem vou largar tudo pra provar, né, vai ter sal. O sal é a gosto. Orégamo, vou botar uma pontinha assim, ó. Essa minha colher é pequena, é uma colher de chá, assim. Gente, se gostar da minha receita, ó, compartilhe com os amigos e deixe seus likes. Se inscreva no canal pra fazer o que seja muito mais receitinha boa como essa. Aqui vamos largar o nosso pimentão, cebola, que eu falei antes ali, o alho, o tomate. Gente, esse processador de alimento que é muito bom isso aqui, ela favorece bastante a dona de casa. Maravilhoso isso aqui, Nita. Vamos deixar cozinhar aqui o nosso tempero aqui. Continuando aqui com o nosso molho dos nossos pastelzinhos de forno, eu provei, ó, e achei com falta de sal, vou botar mais um pouquinho. Acho que até vou botar toda a colher, a colher mesmo. Pessoal, vou colocar o molho de tomate. Eu não vou pôr água, porque é pra rechear pastel, né, gente? Daí não pode ter muita água. Aí vai ser só com a água do tomate mesmo. Se precisar água, eu mostro pra vocês, se eu botar mais, acho que não vai precisar. Vamos ver. Então, o cheiro verde, que é cebolinha e salsinha, que também é a gosto, né, se a pessoa gosta, bota, se não, não bota. Deixar cozinhar aqui. Gente, olha só, ficou pronta a nossa carne, ó. Gente, vocês não fazem ideia, o cheiro que tá aqui, o aroma, ó, delícia de carne, tem que ficar assim, ó. Eu não usei água, gente. O líquido que deu aqui foi só do tomate, né, da própria carne mesmo, não dotei água. Porque ela tem que ficar sequinha assim, pra não rechear o nosso pastel, né. Aí, os ovos que eu cozinhei, ó, três ovos eu piquei, ó. Agora vamos só largar aqui e já tá pronta a nossa carne. Aí, nós vamos lá pra massinha. Hum, que delícia. Ah, o ovo é a gosto também. Se quem não gosta de ovos em pastel, não bota, ó. Aqui a gente gosta. Olha só, então aqui já tá pronta. Agora vamos pra massinha. Vou deixar aqui esfriando. Gente, enquanto esfria a nossa carne lá, vamos preparar a nossa massinha aqui, ó. Aqui pra massinha eu tenho duas xícaras e meia de farinha, que é essa xícara aqui, ó. Ela tem 220 ml de tamanho, essa xícara aqui. É duas xícaras e meia. Aí, o fermento eu vou usar uma colher, que eu uso aqui na tampinha. né, que é o fermento de pão, gente. É o de fazer pão, fermento instantâneo. Uma colher, ó. Já misturo na farinha antes. Uma misturadinha. O sal, uma colher. Três colheres de manteiga. Manteiga, óleo, margarina, o que você preferir aí. Dá também. Eu tô usando a manteiga derretida. Três colheres. E a água vai ser até dar o ponto dessa massinha. Me largando aos poucos. Só isso aqui, gente. Que eu vou usar na nossa massinha de pastel. Água morna. Agora eu vou me incorporando aqui. Essa massinha. Gente, enquanto isso, eu vou deixar um recadinho aí pra vocês, ó. Tô deixando na descrição do vídeo aí, ó. Dois cursinhos. Pra quem tiver interesse de ter uma graninha extra aí, ou até mesmo abrir seu próprio negócio. Dá uma olhadinha aí, se você se interessar. Tá bom? E vamos incorporando a nossa massinha aqui. Já meti a mão, ó. Não tem como, tem que ser com a mão, né? Vamos amassando essa massinha aqui. É. Já deu de água, agora é só amassetar ela aqui. E depois espichar. Gente, ó o ponto da massinha, ó. Tem que ficar assim, ó. Ficou bem boa, ó. Bem molezinha, não gruda na mão. Muito boa essa massa. Esse é o ponto dela. Vamos espichar agora. Fazer os nossos pastelzinhos. Um, dois, três, quatro, mais. Vamos amassando. Gente, olha só. Mais ou menos essa espessura aqui de massa, ó. Mais ou menos isso aqui. Esse deixei assim. E eu usei esse pratinho aqui pra fazer a medida, ó. Do pastelzinho. Aí o tamanho do pastel é o tamanho da tua preferência aí, né? Eu usei esse pratinho aqui. Tem que alergar e esforçar, né? Isso aqui. Pratinho não tem nada de fio ali pra me ajudar, né? Daí é isso aqui, ó. Mas fica bonitinho, né? Eu vou adiantar aqui, vou espichar eles e abrir. Depois eu volto pra mostrar enchendo eles, tá bom? Gente, olha só. Rendeu um monte, ó, nossos pastéis aqui, ó. Eu fiz de vários tamanhos. Eu fiz uns grandão aqui, ó. Aí eu fiz dois bem grandão. Fiz esse aqui quadrado, ó. E quatro redondos. Agora vamos rechear os nossos pastéis. Pra nós assarmos. Nosso forno já tá ali aquecendo a 190 graus. Nosso recheio já tá frio aqui, ó. Pra um minho. Vamos rechear os nossos pastelzinhos. Hum, que bom demais. Vocês não fazem ideia de quando. Vamos rechear bem, né? Pastel de forno. Agora nós vamos pegar a ajuda de um garfo. E vamos fazer isso aqui, ó. Vamos apertando assim do lado, ó. Pra ele selar bem, né? Aqui meio abril. Ajeito ali que dá certo. A minha assadeira, ó. Já antei ela com dois. Já vamos largar aqui, ó. Assim. Fechei mais um. Fechei um redondinho aqui pra vocês verem. Aqui a mesma coisa. Vamos apertar com o garfo aqui. Aqui dá pra fazer frito também, gente. Eu vou fazer assado. Forno. Ó, que bonitinho. Eu vou fazer eles todos e já voltamos pra assar. Gente, eu resolvi botar queijo, ó. Junto aqui, ó. Hum, já pensou que isso aqui vai ficar ruim, hein? Pra quem ama queijo que nem eu, né? Vai ficar bom demais isso aqui, gente. Gente, olha só. Já vou terminar isso aqui. Vou botar assar pra ir adiantando, né? Vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô com a gema de ovo. Vou pincelar por cima. Com essa gema aqui, ó. Hum. Vou largar uma orégua em cima, ó. Que isso aqui vai enfeitar, ó. Só pra enfeitar a mesa. Fica bonito. Nossos pastéis de forno. Agora eu vou levar pra assar, gente. Daí eu vou fazer todos eles. Daí eu volto pra nós já comer. Daí essa delícia, tá bom? Gente, olha só. Ficou pronta os nossos pastéis de forno. Olha que lindo. Que ficou. Vamos provar, então, essa delícia? Eu vou sentar aqui pra nós comer essa delícia de pastel de forno. Gente, isso é muito bom. Vocês não fazem ideia. Essa massinha, ela fica bem crocante. Eu não sei onde que tá o queijo agora, né? Vamos ver se achemos. Esse queijo... Não é esse. Vamos procurar. Não tô achando o queijinho. Cadê você? Esse aqui? Será? Não é. Gente, sumiu o queijo. Cadê você, queijo? Acho que foi esse grandão aqui. Ah, eu vou abrir esse grandão aqui pra vocês verem. Taca, taca. Essa massa fica muito boa. Olha só, aqui tá o queijo, ó. Hum, delícia de queijo. Achei você. Só que eu vou provar um mais friozinho. Esse aqui tá quente. Esse aqui também. Esse aqui tá mais ou menos. Que barbaridade. Ficou muito bom isso aqui, gente. De não fazer... Olha que tem queijo, ó. Vamos provar, então. Hum, tá um ketchup. Gente. Faz aí que vocês vão amar. Ó, e foge da fritura, né? Mais saudável. Opa! Jesus! Bom. Demais. Bom mesmo, gente. A massinha fica bem crocante, ó. Hum, bom. Fiz um chazinho de Marcelo. Acho que vocês já perceberam, né? Que eu gosto de chá. Hum, muito bom. Sério? Hum, tô até lambuzada. Gente, pra quem ficou até o final, muito obrigada. Com Deus e até o próximo. Vou morder mais um pouquinho. Porque é bom demais. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto